Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves, vamos dar continuidade ao nosso curso de modelagem básica 3D do OnShape e neste vídeo vamos trabalhar com o comando de revolução e criar uma roda para impressão 3D Estamos aqui com o OnShape, o arquivo está aberto e nós vamos continuar aí com o nosso curso de modelagem 3D onde nós vamos criar um sketch, pode ver que a forma dos softwares 3D, todas elas tem a mesma configuração trabalhar com esboço, a partir do esboço você gerar o sólido e fazer todas as modificações então aqui vou criar um sketch, vou escolher o plano frontal e aqui eu vou trazer o plano frontal sempre para poder fazer o desenho vou pegar aqui o comando de linha, nesse comando de linha eu vou desenhar aqui um perfil de uma roda parecido com o perfil que eu já fiz no curso de FreeCAD, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também nos cards se você ainda não viu, então aqui nós vamos criar um perfil parecido com aquele e começar a fazer as modificações utilizando as ferramentas de restrição vou pegar todas essas linhas que estão aqui na vertical, todas elas são iguais então eu vou marcar o comando de igualdade a partir daqui nós vamos marcar essa distância, que seria esse comprimento que vai ser igual a esse comprimento também então essa distância ela vai ter 40 milímetros vai ficar aqui 40 milímetros observa que ele já traz a mesma dimensão na parte de baixo essa aqui ela vai ter 5 milímetros todo o perfil ali segue na mesma condição depois nós temos essa distância entre esses dois pontos aqui vai ser de 15 milímetros e aqui nós temos uma distância entre esses dois pontos que vai ser de 10 milímetros a mesma coisa vai ocorrer do outro lado aqui eu também tenho uma distância de 10 milímetros observa que ele arrasta todas as linhas na mesma condição a partir do momento que eu defini que são iguais né agora nós temos aqui essa outra distância aqui em relação a esse ponto ela vai seguir do mesmo lado e aqui também a mesma coisa vai ocorrer aqui tanto que já está até definida como 10 ali eu nem preciso fazer alteração agora nós precisamos pegar este ponto em relação a linha vertical e marcar como sendo o que? como sendo 7,5 ela vai ser a metade em relação ao eixo vertical que ele não aceitou porque 7,5 embora sim eu achei que ele não aceita trabalhar com vírgula só ponto a mesma coisa eu vou fazer aqui para poder verificar nós temos aqui uma distância de 20 o nosso esboço ainda não está fechado preciso dessa distância aqui que vai ser uma distância de 10 e ainda falta definir essa outra distância aqui em cima vamos ver aqui ele já está definido como 10 e aqui nós já temos ela definida como 10 então nós já temos o nosso esboço aí já montado acredito que podemos fazer a revolução antes de fazer a revolução agora nós vamos precisar criar uma linha para poder fazer a revolução então eu pego lá o comando linha vou selecionar aqui sobre o eixo horizontal clico na linha botão direito mudo para construção agora nós temos a nossa linha aí de construção onde nós vamos executar a revolução desse dessa roda só para confirmar vamos pegar este ponto em relação a este ponto e vamos apenas confirmar ali o esboço como 10 ele já estava restrito então nem preciso aqui vou confirmar essa outra distância essa aqui que já estava diferente 5mm então agora nós temos o nosso esboço definido para a revolução aqui nós temos uma distância de 5 já está ok então vou fechar aqui o meu sketch vou mudar a forma de visualização e vou pedir a revolução então na revolução ele vai pedir o perfil e na sequência ele já pede a linha de revolução o eixo de revolução vou selecionar o eixo aqui de revolução clico aqui ele vai fazer o nosso modelo em 3D aqui você pode alterar a forma como você quer a visualização em termos de preenchimento então nós temos aqui o nosso esboço já revolucionado e vamos criar aqui agora os fillets então para criar os fillets 3D nós vamos vir aqui na ferramenta de fillets 3D eu já vou pré selecionar aqui as linhas em que eu vou fazer o fillet então estou selecionando a linha interna essa linha externa vou girar aqui fazer a mesma coisa para o outro lado e aqui nós já temos a definição de rotacionar esse modelo e criar o fillet ali então aqui eu vou usar um fillet de 5mm para todas essas arestas que nós temos aí e confirmo o comando então a roda já está ali já feita se você quiser fazer qualquer alteração aqui na parte de dentro usando o fillet o mesmo procedimento seleciona a linha vem aqui em fillet 3D e você faz a sua modificação vou selecionar agora aqui revolve e vou selecionar também o fillet então eu tenho os dois as duas operações aqui selecionadas botão direito eu posso modificar a aparência modificar a aparência eu posso dar uma outra cor aqui então a ferramenta de modificação de cor é só você selecionar na árvore o que você quer fazer qual é a cor que você quer utilizar para o seu modelo e aí ele vai criar colocar a cor da forma que você achar melhor seleciono aqui e está confirmado a nossa construção a nossa modelagem da roda utilizando o Onshape espero que vocês tenham gostado deste vídeo não esquece de fazer inscrição no canal com mais novidades nesse curso do Onshape até o próximo vídeo do Onshape